Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Da prática de ato infracional, dos direitos individuais, das garantias processuais, das medidas socioeducativas, da advertência, da obrigação de reparar o dano, da prestação de serviços à comunidade, da liberdade assistida, do regime de semiliberdade e da internação. Do artigo 103 ao artigo 125. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da prática de ato infracional, disposições gerais. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Dos direitos individuais. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devido ser informado acerca de seus direitos. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida afundada. Das Garantias Processuais Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento Das medidas socioeducativas Disposições gerais Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, As circunstâncias e a gravidade da infração Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado Em local adequado às suas condições Aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100 A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 Pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração Ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 127 A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria Da advertência A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada Da obrigação de reparar o dano Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais A autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa Promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada Da prestação de serviços à comunidade A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral Por período não excedente a seis meses Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres Bem como em programas comunitários ou governamentais As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente Devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais Aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis De modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho Da liberdade assistida A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada Para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso A qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida Ouvido o orientador, o ministério público e o defensor Incube ao orientador, com apoio e a supervisão da autoridade competente A realização dos seguintes encargos, entre outros Promover socialmente o adolescente e sua família Fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário De auxílio e assistência social Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente Promovendo, inclusive, sua matrícula Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho Apresentar relatório do caso Do regime de semiliberdade O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início Ou como forma de transição para o meio aberto Possibilitada a realização de atividades externas Independentemente de autorização judicial São obrigatórias a escolarização e a profissionalização Devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade A medida não comporta prazo determinado Aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação Da internação A internação constitui medida privativa da liberdade Sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento Será permitida a realização de atividades externas A critério da equipe técnica da entidade Salvo expressa determinação judicial em contrário A medida não comporta prazo determinado Devendo sua manutenção ser reavaliada Mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a três anos Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior O adolescente deverá ser liberado Colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida A liberação será compulsória aos 21 anos de idade Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial Ouvido o Ministério Público A determinação judicial mencionada no parágrafo primeiro Poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária A medida de internação só poderá ser aplicada quando Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa Por reinteração no cometimento de outras infrações graves Por descumprimento reiterado e injustificável O prazo de internação na hipótese do inciso 3 deste artigo Não poderá ser superior a três meses Devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal Em nenhuma hipótese será aplicada a internação Havendo outra medida adequada A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes Em local distinto daquele destinado ao abrigo Obedecida a rigorosa separação por critérios de idade Compleição física e gravidade da infração Durante o período de internação, inclusive provisória Serão obrigatórias atividades pedagógicas São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público Peticionar diretamente a qualquer autoridade Avistar-se reservadamente com seu defensor Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada Ser tratado com respeito e dignidade Permanecer internado na mesma localidade Ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável Receber visitas, ao menos semanalmente Corresponder-se com seus familiares e amigos Ter acesso aos objetos necessários à higiene e a seio pessoal Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade Receber escolarização e profissionalização Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer Ter acesso aos meios de comunicação social Receber assistência religiosa, segundo a sua crença e desde que assim o deseje Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los Recebendo comprovante daqueles por ventura depositados em poder da entidade Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade Em nenhum caso haverá incomunicabilidade A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita Inclusive de pais ou responsável Se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos Cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado A Lei 8069 de 1990 O ECA para concursos Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo